Nós esperamos que, diante do mandato de segurança, se acolhido pelo Supremo, o país possa conhecer todas as informações sobre esses empréstimos. Requeremos, através da Lei de Acesso à Informação, todas as informações referentes a esses empréstimos. O governo nos negou, alegando que trata-se de sigilo imposto pela legislação daqueles países. Nos resta agora o mandato de segurança contra a presidente, o ministro e o presidente do BNDES, para que as informações sejam fornecidas. A falta de informação afronta a Constituição, que institui a transparência e a publicidade dos atos públicos. Portanto, é uma afronta à Constituição. De outro lado, é também uma afronta ao Parlamento, que compromete uma das atribuições do Legislativo, que é a de fiscalizar o governo.